Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Que prazer ter você aqui. Eu sou Claudio Maciel, eu sou o seu corretor de imóveis aqui na Flórida e eu quero começar esse vídeo na parte de trás dessa casa, no backyard. Olha que tamanho de área para você construir piscina, quadra de beat tênis, quadra de futebol para o seu filho, campinho, o que você quiser. Mas é por isso que eu comecei ao fundo, com essa vista linda para um lago. Um lago com reservas às suas margens e quer mais? Um segundo lago. Você pode caminhar, você pode brincar, você pode se divertir no meio dessa natureza. Vai ter jacaré? Ah, com certeza, porque nós estamos na Flórida. E eu acho que esse é o grande diferencial dessa casa. Além da largura que ela tem, da distância com os vizinhos. Olha como está bem afastado. E desse lado, 100 vizinhos, sendo uma casa de esquina. Eu vou lá para dentro, que eu estou em pleno verão da Flórida, está muito quente, para te apresentar essa casa de quatro quartos, três banheiros, um lavabo. 3.230 seats. Um pouquinho mais aí de 300 metros quadrados de ar-condicionado. Onde eu estou? Condomínio Morelli, aqui em Winter Garden. E aqui já é o Open for Planner. Sala de estar e TV. Sala de jantar da família e a cozinha. Riquíssimas em armário. Tanto nas laterais, aqui de frente, com uma ilha. Com quartos, muito bonito branco. Toda completa com seus eletrodomésticos. Essa casa está pronta para entregar. Piso, uma cerâmica, que imita uma madeira. Aqui, uma área de balcão, uma área seca. Um buffet com armários. Logo em frente, essa dispensa, que está muito espaçosa. E aqui, a sala de jantar formal. Bem em frente, a entrada da casa. Depois eu vou lá fora e mostro a frente dessa casa. Essa casa tem aquela característica tradicional que muitos americanos gostam. Quarto do casal, no primeiro andar, separado dos filhos. E ele está bem aqui. Uma suíte master muito espaçosa. Três janelas, com a vista para o lago. Olha que lindo você acordar de manhã. Imagina só, tomando um cafezinho e vendo esse amanhecer. O pôr do sol é bem ali. Eu já vi várias vezes aqui em casas ver o pôr do sol. É maravilhoso. Olha aqui, quarto espaçoso. Porta francesa. Dando acesso ao banheiro, que é muito grande. Chuveiro em blindex. Banheira com janela, dando claridade e vista para o vizinho. Duas bancadas. Uma bem grande, com bastante espaço. Toda rica em armários. Mais um armário aqui para guardar coisas, toalhas. E o pensador, de forma separada. Agora, olha o tamanho desse walk-in closet. Dá até para fazer uma caminhada aqui dentro. Indo e voltando. É muito espaço. Te garanto que sua esposa não vai reclamar do espaço para guardar tanta roupa, tanto sapato e tanta bolsa. Ela vai poder comprar aqui na América. Essa casa também tem um lavabo aqui. Então, seus convidados vão ter sempre aqui um lavabo. Deixa eu acender a luz. Especial. Com bancada, todo branquinho. O vaso ali, de forma separada. Uma casa como essa, se você é brasileiro, está imigrando para cá, você compra com sua renda do Brasil, com entrada de 25% financiamento em 30 anos. Para servir mais, entre em contato comigo, que eu te conecto com os bancos, atendimento em português. E te dou todo o suporte para termos o seu financiamento aprovado e realizar o seu sonho de comprar uma casa aqui nos Estados Unidos. Entrada da garagem. Duas vagas de carro. E você tem aqui na entrada essa drop zone. Também muitos armários. Aqui você vai jogar a chave do carro. Vai deixar sua bolsa. E vai entrar para dentro da casa. Lavanderia ao fundo. Máquina de lavar, máquina de secar. Espaço para você colocar armários. Ou aqui, já com essa prateleira em grade. Para guardar seus produtos de limpeza. E janela, luminosidade. Eu destaco esses pontos de janela, porque não é tão comum em muitas casas. Ter esse número de janelas, né? No Brasil a gente faz muito janela, vasculantes. Aqui não é tão comum. Eu vou aqui fora, eu quero mostrar a entrada dessa casa. Tem um carrinho aqui cortando grama, então está um barulho enorme. E está muito quente para eu ficar aqui. Lá dentro está mais gostoso. Fachada bem bonita, bem imponente. Tem detalhes em pedra. O driveway todo em bric. Aqui fora separa provavelmente quatro carros. Sem vizinho nas laterais. Já está com a grama formada. Jardim pronto. Só esperando. Seu novo dono. Uma varanda. Dá para você colocar aqui. Fazer uma charmosa salinha. Para você ficar aqui. Enquanto, se você tiver filhos, ele brinca por aqui. Com os vizinhos. No laguinho. Ou vai ter até uma área incomum do condomínio. Logo em frente da casa. Vamos lá dentro? Que eu vou continuar. E vou mostrar para vocês o segundo andar. Gente, essa casa está sendo vendida por 1 milhão e 165, 68, 1 milhão e 170, mais ou menos, mil dólares. Por que ela está tão... Uma casa igual a essa, você constrói nesse condomínio, a casa dos 850, próximo a 900 mil. A diferença de preço está nisso. Sem vizinho lateral, distância maior do vizinho do outro lado e lagos e lagos como vista. Isso vale dinheiro. Vamos para o segundo andar, que o acesso é em uma escada de madeira. E aí vamos chegar aqui, numa sala bem grande. E olha que tamanho de espaço. Toda a sala no mesmo piso da escada. Madeira. Na verdade, isso aqui é uma... É um vinil, bem imitando a madeira. Três janelas. Olha quanto espaço. Aqui dá para você fazer sala de TV. Aqui dá para você fazer sala de jogos. E, desta área para frente, vai ser carpete. E aqui nós vamos ter dois quartos, dividindo esse banheiro. Primeiro quarto. Olha que tamanho de quarto. O que é o melhor? Olha a vista desse quarto. Gente, eu sou apaixonado. E ali tem outro lago. Eu sou muito apaixonado com vistas de lago. Eu acho o máximo ficar parado e olhando para a aguinha. Para mim é muito relaxante. Walking closet. Muito espaçoso. Já que eu falei em closet, ele vai ter esse closet aqui também. Mais espaço para você guardar coisas. Aqui, mais espaço para guardar mais coisas. E o banheiro, que é para dividir entre os dois quartos. Duas bancadas, duas cubas. Você tem aqui banheiro ao fundo. Você vai ter o vaso. Mais armários. Perceberam? Só aqui nós temos um, dois, três armários. E o outro quarto. Esse com vista para a frente da casa. E olha como é grande. Espaçoso. Agora, olha o closet desse quarto. Também muito grande. Também muito espaçoso. É uma nossa casa com espaço, né? Quem quer ter tudo sem poupar aí medidas, é o ideal. Olha o outro quarto. Terceiro quarto aqui do segundo andar. Bem grande. Uma janela. Deixa eu fazer essa. Chegar aqui na maquininha, que aí dá para vocês terem uma visualização melhor. E essa é uma suíte. Banheiro exclusivo. Sem banheira. Com box. Olha que bonitinho. Armários brancos. A pedra aqui, o celestone branco. Muito show. E mais um closet grande. Olha isso. Muito espaço. Deixa eu entrar dentro dele para vocês verem. Bastante, bastante espaço. Então, essa é uma casa para quem quer espaço, né? Em todos os quartos. Lembrando que a suíte master está no andar de baixo. E aqui nós vamos ter os três quartos com essa sala enorme. Me contam o que vocês acharam dessa casa, que está simplesmente muito bem localizada. Um condomínio bem desejado. O Aureli aqui, o Intergarden, que eu sempre falo dele. Quatro quartos, três banheiros, um lavabo. 3.230 square feet. Um pouquinho mais de 300 metros quadrados. Completa, geladeira, fogão, micro-ondas, todos os appliances. Piso parecendo madeira. Vista para o lado, dessa lateral. Vista para o lado, dessa lateral. Suíte master no andar de baixo. E vou até o espelho para me despedir de vocês. Te agradecer por ter ficado comigo mais esse vídeo. Prazer enorme. Se tiver dúvidas, sugestões, entre em contato comigo. Todos os meus contatos estão na descrição desse vídeo. Obrigado e até a próxima. Tchau, gente!